Música Bandidos assaltam o mercado e em seguida uma loja ao lado, só que antes eu tenho um recadinho pra você, veja. Gás e Água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete, feijoada todos os sábados e massas aos domingos. Gás e Água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete, feijoada aos sábados. Na tarde desta quinta-feira, dia 1º de junho, a Polícia Militar de São Pedro da União foi solicitada no bairro rural Biguatinga. Segundo as vítimas, dois homens armados de revólver pararam primeiro em um mercado na entrada da cidade, anunciaram o assalto e pegaram aproximadamente R$ 200,00 e em seguida saíram e entraram em uma loja, roubando R$ 130,00, fugindo sentido a cidade de Jacuí. Ainda, segundo as vítimas, um dos assaltantes era magro e utilizava um bigode loiro. Os policiais acionaram o circo e bloqueio da região atrás desta motocicleta CG, que não foram localizados. Wellington MacGyver, Profissão Notícia. Ainda, segundo as vítimas, um dos assaltantes era magro e bloqueio da região atrás 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 da região atrás